E a galera que já amanheceu aí nesse feriado com um problema no aplicativo do Caixa, né? Da Caixa Econômica Federal. Com a forma o print que eu vou mostrar aqui pra vocês, não estão conseguindo logar na sua conta, né? Provavelmente, não sei se é porque é feriado e muita gente tá acessando a conta, mas enfim. Até o momento a Caixa não se pronunciou. Eu vi lá no Twitter que vários usuários estão reclamando referente ao acesso ao aplicativo da Caixa. Assim como mencionado aqui no site da Autodacto, que faz o monitoramento dos aplicativos. Ele mostra ali, basicamente, se o aplicativo está apresentando algum erro. Eu recomendo, que é o mais prático, que eu ouvi alguns usuários falando, tá galera? Que deu certo, foi limpar o cache do aplicativo, né? Seria aqui o aplicativo da Caixa Econômica. Então, pra isso, não tem segredo, você vai fazer da seguinte forma. Você vai vir aqui nas configurações, pode ser um passo a passo bem simples. Mas acredito que possa estar resolvendo o seu problema assim como outros usuários já estão fazendo, certo? Então, você vai na parte de aplicativos aqui no seu telefone, nas configurações. Vai em Gerenciar Apps. Digita o nome do aplicativo pra pesquisar mais rápido. No caso aqui, após clicar nas configurações, você vai descer um pouquinho mais abaixo, até encontrar essa opção Limpar Dados. E aqui tem a opção de Limpar Cache, tá? Eles vão limpar o cache aqui. Se não resolver, você vai voltar nessa mesma tela. Vai clicar na opção Limpar Dados, né? No caso aqui, Limpar Dados, como o seu aplicativo entra automaticamente, provavelmente você vai precisar colocar o seu usuário e a senha, né? Porque ele não vai entrar automaticamente. Se você não lembrar, tem anotado em algum lugar e faz esse processo que ele vai pedir a senha novamente. Depois é só clicar aqui que ele vai zerar o aplicativo, como se fosse do zero. Provavelmente vai corrigir o seu erro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui.